Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Kazurak e quem fala do Zang Então na última parte a gente ajudou aqui nossos amigos do Forge do Bronze a atacar a Herc E como eu disse a gente ajudou eles a atacar a Tala Bihai agora Então já vamos ficar aqui do lado da cidade Vou botar o Taurox pra destruir essa rebelião aqui Acho que ele consegue sem nenhum problema Então vamos lá Taurox Vou colocar a galera aqui perto só pra... Na verdade nem vai precisar Então só resolve aqui A gente elimina essa rebelião Ganha aqui força da arma Espada de vestida Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador tornando um combatente mais hábil Ok, volta pra cá Taurox Subiu de nível Vamos colocar agora aqui a visão apocalíptica Um buff aí pras unidades ao redor Usa esse aqui pra aumentar a experiência do exército Kazrak Onde você está Atacando os anões Acho que agora eu vou subir aqui e atacar aquela cidade de Karakirn Migdal Vongal Barak Já que eles decidiram ganhar na guerra com a gente Só vai sobrar Karakirn pra gente devastar depois Acho que é só isso O torcedor vai demorar pra voltar né Porque na última parte ele se machucou de novo Quatro turnos Nossa Hoje eu vou falar pra vocês sobre o caminho das feras Dos homens feras Minha manada do Lunt venceu Por que o que pareça Tá, agora ele já passou aí O torno aí da minha manada Posso continuar aqui Então as vastas florestas do Velho Mundo São cercadas de caminhos de teia de aranha Que apenas uma esfera conhecem Onde esses caminhos que se cruzam Pode ser encontrado Um lugar significante para os ungulados Esses caminhos de feras são localizados Nas profundezas das florestas Longe de cidades e caminhos dos homens E ainda assim são muito bem escondidos Embora nativos das florestas profundas Os homens feras não são naturalmente criaturas De ficar escondidas Quando passando Quando passando por essas florestas densas Eles simplesmente Pisam com toda a força Nas florestas Fazendo muito barulho Nas foligens E galhos quebrados ao chão Sobre um milênio de uso O caminho das feras Se tornou grandes raízes no chão Cercadas de ossos dos inimigos Que estavam lá em decomposição Tão denso era esse caminho Por baixo das raízes Que crescia As chances de nenhum Rastreador humano Ou caçador Encontrar esse caminho das feras Apenas se eles se encontrassem Por pura coincidência Ele vai atacar aqui Talabirraia agora Eu acho que nessa aqui A gente não precisa lutar Vamos aqui demorar Para ganhar uma reposição E agora a gente vai aqui Para o Uffemburgo A gente vai ajudar ele A devastar a nossa trilha inteira Chamou o Lulante É um recitador de feticas E lançador de magias Capaz de invocar um servo mágico Para ajudá-lo em ser um fio tenebroso Tá, então agora a gente vai subir Aqui para o Uffemburgo Vamos vir até aqui O Torox pode ficar aqui Nossa Charma que subiu de nível Coloca Aperdição e a escuridão Esse aqui é muito bom também Afeta os aliados ao alcance Apesar eles causar pavor Gorgon e liderança É bom isso aí Fazer eles correr mais rápido Quer dizer, fazer eles correr mais rápido A batalha Esse aqui Seria muito bom O que mais? Bônus de vestida Atacorpo a corpo Muito bom esse aqui também Recrutar Minotauros Não, acho que eu vou pegar Esse aqui para recrutar Gigantes e Gorgons Para o exército do Você vê que esse aqui Eu quero construir mais Para o exército do Do Taurox Então Acho que esse aqui Eu vou pegar Centigores É, eu vou pegar Centigores mesmo Não tem Centigores Quase nenhum exército ainda Parece bem que o Taurox Ele também diminui a maldição De Centigores Eu estou enganado Então tem Centigores E Minotauro O exército dele Então calma Volta O que eu quero construir Que só seu exército vai ter Acho que vai ser Mantículas e Crianças do Caos Então Cachorros O Cazorac vai ter Vamos construir aquele lá Que dá um bônus De atacorpo a corpo Por enquanto De vestida Que vai ajudar bastante também O Cazorac A gente vai ir para Migdar o Barac Agora São poucos anões Mas eu vou lutar Porque eu tenho quase certeza Que eu vou perder bastante Se eu resolver esse aqui automático Então Vamos lá Ok Começamos com o Taurox Tem um vídeo de magia Tá ótimo Vamos colocar aqui Os lanceiros na frente Que são os mais fracos Vocês aqui Vocês aqui Vocês na lateral Aqui Vocês não tem Nem vídeo de vanguarda Então esperem aqui Cazorac espera No meio aqui Chamar mais para aqui atrás Vocês Dois Daqui Vocês dois Do outro lado Saigor Aqui atrás E arqueiros Aqui Começar aqui Vou pausar Que eu acho mais fácil Não tem porque ter pressa Melhor uma das De atacar certinho Que botar em slow motion E clicar errado Tipo Eu clicando errado Até com o jogo pausado Aqui O grupo 1 Tá aqui Então vem pra cá Vocês aqui Saigor Atira pedra E um desses E vocês Vem pra cá Chamar Só vem vindo pra cima Aí Meus arqueiros Também Podem vim acertar Alguém Um dos arqueiros Vamos ver Um dos Então vocês não precisam esperar, já vim aqui para cima dessa orquestra tentando fugir Vestido em slow motion, aproveitar o espetáculo Eu gosto como é bem diferente quando você vê um Ungor, nossa esse anão aqui se ferrou Quando você vê os Ungor e os Gores são bem diferentes, é muito legal ver essas diferenças Não que a batalha vai durar muito, mas... Vamos envolir aqui Só essas barbalongas que vão durar mais Ainda assim não muito, já que estão vendo os cercados todos os lados E correram Não durou muito, mas foi divertido Batalha de cidade, não precisamos perseguir ninguém Ok, nem perdemos muita unidade, praticamente nada na real Então vamos spoiler e devastar aqui Mas qual te chamou o lente? Acabei de ganhar um Flamula Lichetana O emblema dessa bandeira é antigo e dói aos olhos de quem o vê Ainda que aqueles que caminhem diante dela em batalha sejam protegidos por um estudo arcano Coletor de barbas, ótimo, mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Um custou vitória sobre os anões várias vezes Ok, Kazrak subir o nível Vamos colocar para você Kazrak Aqui eu vou ganhar 12 Aqui eu vou ganhar 12 também Só tenho mais 3 pontos para colocar Acho que o jeito vai ser liberar esse negócio que eu falei que ia liberar aqui O próximo ponto eu já coloco aqui Agora só falta devastar a cara Khyrn E a gente desigual essa facção e vem para cima do clã Angrunde Antes de vir para os Elvos da Floresta A gente chegar lá com um level bem alto para conseguir brigar tranquilamente com eles A gente não vai alcançar ainda aquelas idades de qualquer jeito, então Só vamos passar o nosso turno Pô, a gente devastou Nordland os Os Norths que não vieram Então quem sabe se a gente devastar aquela região de Eringrad Eles comecem a invadir E de segura os anões lá de cima Vamos lá de aliança de defesa Não, não, não Porque eu sei que quando o caos chegar ele vai querer brigar com vocês Então qualquer caçador Eita, quem que é esse aqui? Durrto atacando meus vassalos de Mucilon Ok Então qualquer caçador que conseguia encontrar esse caminho das feras por sorte Seria bem sábio se ele virasse de costas e corresse Porque uma mana do lunch poderia estar acabeçando esse caminho E os seus ossos poderiam logo ser adicionados ao descartado sobre esse caminho Como tem pilha de ossos nele Ocasionalmente Ocasionalmente duas manadas de uma esfera iriam correr uma sobre a outra Enquanto atravessavam esse caminho em direções opostas Nesses casos os chieftains, que são os chefes da tribo De cada tribo iriam barganhar seu caminho No meio desse caminho No meio desse caminho para decidir qual tribo iria dar passagem e deixar que a outra passasse Os homens e feras, os chefes das tribos iriam fazer demonstrações vulgares de poder Até que um dos dois mostrasse ser inferior Mas era mais provável que os dois iriam brigar entre si A lua negra Não estou precisando de reposição Embora eu luta batalhas agora Mas para mim o melhor é sempre esse Porque eu não ligo de perder crescimento para ganhar reposição 100% O furo é bixão eu não preciso Mas eu não estou precisando de reposição Embora eu vou lutar batalhas agora taxa de posição, crescimento não precisa, eu ganho muito, o alcance de movimento de campanha para ficar cansado não compensa, então eu sempre pego esse não tem como, eu sempre acho que ele é o melhor bônus tá, eu venho aqui para o walls agora rebelião, estou fazendo o cerco em Offenburgo então a gente vai atacar a rebelião né o que está acontecendo aqui? o que que eu não consigo andar? não estou entendendo uma alulante em cima do meu exército aqui, o que que está acontecendo? uma alulante bugou aqui meu exército o que que está acontecendo? eu não consigo andar então vamos fazer aqui o caminho das feras né eu vou atacar com essa rebelião aqui estadagem da disciplina, aqueles que vão à guerra com estadagem da disciplina ou fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira cientes que deverão lutar sem jamais debandar não sei se ninguém vai pegar reforço vai então vamos deixar aí construindo uma torre de cerco né Taurox agora a gente pode pegar seus machados torturadores rúnicos você vai perder um pouco de ataque corpo a corpo, defesa corpo a corpo esses ataques viram de fogo ataque de magia na verdade você já tem ataque de magia mas acho que é por causa da arma que você está usando né é então esse é o ataque de magia ganha mais corrupção aumenta a força da arma de minotaulas diminui custo de encrutamento e ganha essa habilidade aí que despedaça a armadura vamos pegar então os machados agora ao invés de usar os machados de duas mãos acho que ele usa dois machados de uma mão igual os minotaulas normais a casuar aqui a gente vai usar o caminho das feras e vira até aqui o cara que reina ali está com um exército grandinho para brigar com a gente o gorros, o que que eu vou colocar para você? aqui já tem tudo ali em baixo, ok vou colocar o último ponto aqui em defesa corpo a corpo meu exército auxiliar pode vir aqui se juntar ao cerco esse é aquele exército de offensburg não, de offensburg não, de ostens é, offensburg é de ostens esse é aquele exército de ostens decidi vir me atacar aqui atacar o exército do Taurox que está longe do outro aí o manado do lanche ali vai dar um reforço para ele então esse conflito normalmente consistia dos dois chefes da tribo batendo seus chifres e dando cabeçadas um no outro até que o outro caia inconsciente e o vencedor era determinado a tribo vencedora iria passar então pelo caminho das feras apenas parando para ficar aliviados da forma ridícula do chefe rival derrotado no chão e isso é o capítulo dos caminho das feras na próxima parte eu acredito que já vou começar falando da história do Khazrak porque provavelmente tem bastante coisa então é bom ver, começar a ler logo porque depois a campanha está no finalzinho e eu não vou conseguir terminar de ler a história então o Vassala separou aqui deve ter perdido todas as cidades para Bordelolo tudo bem era para o Ulfrey que está descendo aqui já e pegando as cidades da Bretonha né mas ele não veio cadulho vai ganhar uma olulante Devastar o seguinte povoado, Caricizer, eu vou lá, mas não agora. Quantos turnos dá tempo pra fazer isso? 12, então dá tempo. No caso, a gente vai fazer o Cerco aqui em Carichearine agora. Vamos construir aí tudo isso. Minha maná do Lanchi pode se aproximar aí pra ajudar. Bastante fantaria, bastante monstro nesse exército. Tem até pena deles. Agora que o exército lá não tá em cima de mim, eu consegui me movimentar aqui. Essa bandeira da fúria eu vou colocar pros nossos Minotauros. Acho que nem vou precisar lutar agora que tem o exército da manada aqui. Perdi um pouquinho, mas tudo bem. Vamos devastar e profanar pra ganhar crescimento. A gente vai recuperar as fúrias de qualquer jeito. Com o efeito da lua ali. Pra você, agora a gente vai colocar... Mais um ponto aqui no aspecto do... Terrível Cavaleiro. Taurox subiu mais um nível. Vamos colocar... Aqui. Melhorar mais ainda os Minotauros. Tá passando o carro do ovo na rua. Se na sua rua não passa o carro do ovo, você não mora no Brasil. Praticamente. O carro do ovo mantém a humanidade unida, minha gente. Não sei nem porque eu vim olhar de forma assim. Acho que eu tô jogando com um Kisleven. Tá, então agora, Gorros, você pode... Começar a se aproximar aqui. Eu vi alguma penalidade isso aqui? Só taxa de pesquisa? Então a gente vai vir até... A Norden eu acho que vai ser perdida... Por rebelião. Então eu acho que eu não vou pra lá. Neligrade eu não vou agora. Vamos pegar aqui o primeiro castelo. Não sei onde estão os exércitos do Kisleven. Mas aparentemente não estão aqui perto. Então eu vou mandar esse meu exército se matar lá em Norden. E a gente vai atacar aqui o Castelo Von Hauk. Aí no próximo turno. E aí no próximo turno. Nossa, a gente tá tentando recrutar. Pena que não vai dar tempo. Mesmo que desce, vocês nem conseguem fazer nada. O cara aqui, ele tá cercado lá. Vai ser destruído. E aí no próximo turno. E aí no próximo turno. Opa, voltou nosso queridíssimo torceiro. Finalmente, o Vorto Simulátil. A grande égide oscila em seu próprio eixo e fraqueja por um instante. Antes que possa se recuperar, os ventos de magia derramam como um turbilhão sobre seu exército. Aumentando imensamente a reserva dos ventos de magia. Mas aumentando a chance de erro das magias. Tá, a missão que eu tenho que fazer é no povoado? É povoado dos Países Verdes. Então, peraí, eu tenho que clicar no anotor e se ele tá aqui. Então, a gente vai lá de novo tentar fazer a nossa ação. Tomara que ninguém nos mate no caminho. Belegar, você tava tentando vir me bater, é isso? Coragem. Tem um exército que se leve aqui, do Yegor Gospodarov, que tá muito melhor que o meu exército da minha campanha. Porque ele já tem esses pingardeiros aqui antigrandes e lá eu não tenho ainda. Agora, eu acho que eu consigo brigar com ele. Ele tem muita cavalaria, mas a gente tem muito lanceiro. As arpias também seriam um ótimo contra-ataque. Agora, será que o meu exército vai sair bastante vivo pra conseguir lutar com eles? Aí, eu já não sei. Bom, mas eu tenho que devastar o castelo aqui, de qualquer jeito. Se o Kislev quiser vir brigar com a gente, eles podem vir no próximo turno. Já o Kislev vai ser a próxima. Vamos ver se eu não vou perder muita gente aqui. Porque, afinal, eu vou ter que lutar contra um exército que Kislev depois, né? Tá, não perdi quase ninguém. Tá ótimo. Vamos explorar e devastar pra ganhar um dinheiro. Estandarte maldito. Tecido com fios de pura magia. Esse estandarte é gravado com runas que se retorcem constantemente. Cercadas pelas reluzentes chamas da mudança. Exterminador. Eu sou senhor desse deserto onde minha palavra é a lei. Eu ando de mãos dadas com a peste, a fome e a guerra. Carrasco. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Ok, vamos colocar agora aqui. Aqui, banquete de carne. Esse aqui também. Taurox. Você vê que dá pra acampar, né? Então recruta dois desses. Eu quero que você tenha 17 unidades no seu exército também. Melhoria de órgão. Então melhora esse aqui. Pra diminuir a manutenção. Depois a gente vai conseguir esse aqui já pra reduzir mais ainda. Aí a gente consegue pegar umas infantarias melhores. No próximo turno a gente já vai conseguir atacar aqui eles com duas torres. Então vamos esperar. Mesmo que o Clã Anglund vem aqui brigar com a gente, eu acho que a gente consegue bater nos dois exércitos. Então vamos passar o turno. Vamos esperar só o turno do Clã Anglund pra ver o que eles vão fazer. Esse exército aqui vai morrer em ordem, né? Porque tem uma guarnição de 17 ali. Esse exército tá extremamente machucado. Mas eu tenho que matar ele pra atacar minhas unidades. O Clã Anglund nem se mexeu. Eu tô sentindo que um dos fantasmas dele vai atacar meu toriceiro aqui e ele vai ser assassinado de novo. Então vou ter que... Essa missão tá difícil de ser cumprida, gente. Outra missão tem que fazer o que mesmo? 3 unidades de cães pestilentes. Certo. Assim que possível ele recrutá-los. Quando chegar o turno de Kislev eu vou desacelerar também porque eu quero saber o que eles vão fazer. Tá chegando. Ainda não. Tá chegando. Kislev vai me atacar? Vai! Vai! Se o exército foi visto pelo inimigo antes que você pudesse emboscá-los você tem a oportunidade de interceptá-los e iniciar o combate. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então vamos lá tentar bater no Yegor Gospodarov e tomara que a gente sobreviva. Beleza. Começamos com 20 ventos de magia. Vamos tentar pegar um pouquinho mais aí. Dessa vez eu não vou mandar o Taurox suicida pra cima deles. Eu vou esperar eles virem pra cima da gente. Então vamos esperar aqui atrás escondido na floresta. Taurox também pode vir aqui. Vamos esperar os C-Force chegarem e a gente vai pra cima. E aí. E aí. E aí. E aí. Todos os meus lanceiros, faz uma linha aqui, e vocês vão fazer a linha aqui também, Taurox pode ir para frente, não clicou no Taurox, dê mouse. Ok, pera aí, na verdade eu vou até pausar aqui, porque o negócio está tenso, já está vindo sei lá quantas cavalarias para cima de mim aqui. Vocês vem aqui, vocês aqui, vocês vem aqui, Taurox vem aqui também, todo mundo aqui, meus Minotauros vai em cima de um grupo, vocês aqui também, Gorros, você vai pegar essa galera aqui, meu Xamã se prepara para soltar, cadê a do Cavaleiro do Terror, esse aqui. Mas vamos esperar eles baterem no nosso exército aí. E agora a gente super lança ela aqui, vocês vem pegar essa galera aqui. Taurox vai lá brigando o general deles, então ele está aqui com os machados rúnicos que eu falei, né, agora ele não usa mais um machado de duas mãos, são dois machados. Estão atirando as minhas arpias ali, então eu não vou mandar elas ir para cima agora, deixa os espingardeiros deles ficados, traídos. Esse grupo aqui já apanhou bastante, volta. Usa a marca de Khorne aí. Tenta atirar essa galera que está aqui atrás, né, gente. Todos vocês vem aqui nesse grupo agora, arpias. Os coçados eu sei que são bem fracos, então não vão ser problema nenhum para mim. Deixa o Gorros caçando ele lá e vocês vêm para cima das pontarias. Vou colocar a Slow Mocha que vai apreciar um pouco a briga, né. Os lanceiros alados em massa vêm para cima da gente aqui. Como eu já contei para vocês, na campanha de Kisleve, a força de Kisleve está na cavalaria. Mas os exércitos deles estão bem melhores do que os meus no momento, na campanha de Kisleve. O Arpias, vocês desistiram? Tá, o Aurox está aqui distribuindo várias marretadas. Não há dificuldade nenhuma para ele bater nessa galera. Eu espero que o Gorros não perca, né. Vou mandar aqui mais uma infantaria para ajudar ele. Vocês podem avançar aqui. Vem pensando nessa galera aqui. Arqueiros, atira neles. Os Charmands podem voltar para cá. Os Arpias já chegaram aí para causar o terror. Literalmente. Vou até usar isso aqui nelas para ajudar na liderança. Na verdade, eu vou jogar aquele debuff. Esse. Enquanto ele se aproxima aí. Beleza, tomaram o debuff aí. Só que a unidade que tomou o debuff foi para longe. Então não adiantou muita coisa. O Gorros matou o general deles. Ou não. Matou ou não matou? Porque ele está correndo. Ah não, é só o cavalo que está correndo. Cavalo não é besta não. Chamamã, vem para cá. Esses aí já eram. Agora vem todo mundo para cá. E aqui. Esses forçados aqui estão firme e forte agora. Agora essas aqui são riquezas. Não sei de gostar da área. Ex-Levels é a próxima da nossa matança. Quem mais ainda está querendo lutar com a gente? Esse grupo aqui já está quase sumindo. Dá uma acelerada aqui enquanto as nossas arpias perseguem a galera. Pode ir para esse grupo aqui agora. Vocês podem ir para esse. Está aqui não foi tão ruim não. Quer dizer, a gente perdeu gente para caramba. Mas é porque a nossa fantasia é bem fraca. Mas a sorte é que a gente tem vontade de montar com a grande. Então, como era só cavalaria, a gente conseguiu ganhar. Agora é só recuperar o exército e começar a bater X-Levels. Porque já perderam o exército inteiro. Vitória acirrada. Beleza. Vamos devorar os reféns. Eu vou matar bastante. Não deve por completo aí do exército deles. Então valeu totalmente a pena essa batalha. Vamos acelerar aqui. Bom, o ócio só tem aquele povoado de cima ali agora. Eu não lembro o nome. Porque não dá para ver. Então acho que eu vou lá primeiro. Antes de começar a atacar X-Levels. Vamos lá. Vamos lá. Não beija o sapo. Encontrar o lado de um réptil alado. Uma abominação mutante e horrenda. E a criatura está lá. Podemos sentar do mala para fortalecer o rebanho. Embora pareça loucura. Ou podemos respeitar o seu repouso tenebroso. Se eu invocar a gente perde fúria bestial. E ganha nível de recruta. Eu não quero perder fúria bestial. Então deixa o sapo em paz. Então primeiro aqui no Voros. Nossa, o Xamã. Põe mais um ponto aqui. Então a gente vai subir aqui para Norden. Então vamos vir até aqui. E eu preciso ver até onde o Taurox consegue acampar. A renda está negativa agora. Quando os três exércitos não estão aí a acampar. Mas dá para manter do jeito que eles estão aí. Põe mais um ponto aqui. Acampa aí. Os dois. Pega... Mais um desse. E... Uma Manticora. Pega uma Manticora. Ainda já está negativa mesmo. Até com 10 mil eu poderia pegar essa aqui que eu desamantei só em 1%. Então cancela a Manticora. Cadê? O Orros. Manticora. Ainda não vai dar. Então esquece a Manticora mesmo por um tempo. Vai precisar juntar mais dinheiro. Pesquisa. Vamos colocar... Esse aqui. Aumenta a velocidade. Não, já coloquei esse. Esse aqui. Relações diplomáticas com caos. Relações diplomáticas mais 20 com manadas de uma esfera. Hum... Dois do Senhor recrutado. Manutenção menos 5% para todas as unidades. Então vamos pegar essa aqui para liberar essa aqui depois. Tá. Kazrak. Agora é a hora do seu cerco. É isso aí mesmo que você falou. Então vamos salvar aqui e vamos lá. Essa batalha com 40 unidades que a gente vai lutar. Beleza. Nosso exército auxiliar já está aqui. Então quase 200 de magia no máximo. Então não quero mais que isso. Eu vou botar principalmente os nossos exércitos da manada do lanche nas torres. Que se eles morrerem eles voltam depois. Então tanto faz. Então vamos botar duas torres desse lado. Duas torres desse. Você não vai usar a torre. Todos vocês aqui do meu exército até aqui. Espera aqui atrás para organizar a galera. Casuar que você vai subir no muro. Nosso charme só vai ficar perto. Esse outro charme aqui não tem magia. Ele pode subir no muro também. Mas não vai fazer quase nada. Você vai morrer. Esses três gorgons vão quebrar o portão. Junto com esses pestigores. E vocês todos vão esperar aqui. Os cygors. Vão ficar aqui atipirando pedra. Quem tiver lá dentro. O general deles pode ficar aqui também. Para subir. E acho que é isso. Então vamos começar aqui. Pausa. Torre aqui. Torre. Como assim ninguém está nessa torre? Está de brincadeira. Esqueci de botar. Então torre aqui. Torre aqui. Torre aqui. Três gorgons aqui. Os dois cygors pedra aqui. E vamos lá. Não persigo ninguém. Tem cygors. Eu só tenho medo deles começar. A tentar atirar aí. Agora eles vão atirar lá embaixo. Mas está bom. Se eles começar a atirar pedra. E começar a chegar perto do muro. Não vai adiantar nada. Agora que vocês já subiram aqui na torre. Não vai estar tentando atirar na galera ainda. O general deles pode subir lá também. A gente sobe logo nessa torre aí. Caso é que eu esqueci de clicar você aqui no meio. Agora vamos para lá. O Arith. Pode ir lá também no portão. O chaman já está chegando praticamente morto no muro aqui. Não sei por que tem um chaman nesses exércitos. Não tem nem unidade. Os cornigos estão chegando aqui já. Tem alguns matadores de dragões aqui no muro já. A roupa customizada aí de Karakirne. A Karakirne chegou. A Karakir arrebenta esse matador de dragões aí. Vocês vêm para cá. Vocês vêm para cá. Vocês subam aqui. Quebrou o portão? Não. Vocês só conseguirem pegar eles. Então vai abatendo todo mundo aí. Vocês vão conseguir sobreviver um tempo. Eles não tem matadores lá dentro. Vocês. Então pode ir lá ajudar também a quebrar o portão. Ataca esses patrulheiros aqui. Meus cornigures. Tem alguns lançarrancores que estão atirando na gente aí. Não tem arpia para ir lá pegar ele. Então a gente vai ficar tomando algumas pedradas aí. Mas não tem problema. Quem está aqui no muro é só o exército da maná do Lutch. Vou tentar nem usar o meu outro exército. Embora ele esteja extremamente vulnerável desse lado aqui. Então. Vem vocês para cá. Vem vocês aqui também. Nosso xamã pode se aproximar para jogar magia lá dentro. Vamos descer aqui um grupo lá para brigar nos portões. Quebramos um portão inimigo. Então agora entra que ele faz a festa galera. O nosso xamã a primeira coisa que ele vai fazer é jogar um evoluir aqui. Que peguem todas as unidades que estão aqui lutando. Acho que foi. Agora a próxima oportunidade de fazer é explodir essa galera aqui. E agora todo mundo vai para cima aí e faz a festa. E aí E aí E aí E aí E aí Nós já mataram tudo por aí, então vim pra cá agora, Kazzrak pode descer aqui e brigar com o general deles, vocês podem descer aqui também, brigar lá em baixo, agora ainda tem uns dragon slayers pra gente matar aqui então, mas que massacre nesse portão aqui, esses gorgons são absurdamente fortes, vamos dar todo mundo lá pra frente agora, vamos lá galerinha, o que é que eles patrulharam, patrulharam? Não sei, balesteiros. Agora os lança rancores estão querendo acertar a gente aqui, por que ela tá demorando muito pra quebrar então vamos subir pelas escadas mesmo, pra ir lá pegar esses lança rancores. Vamos lá evoluir aqui no senhor deles, e diminuir a resistência física dele. Meus dominadores, podem vir pegar esses baleteiros aqui pra vocês. Aí, agora vocês vêm pegar as guias anões. E aí gente, sai daí e vem aqui pegar eles. Tô pedindo tudo carinho pra vocês vêm aqui batendo esses arqueiros. E aí gente, tá lá de vocês entregar aqui e devolver as pedras que eles estão jogando a gente lá. Certifique-se aí que o seu generador dele seja morto. Agora só tem os catapultos brigando, tinha 3 lança rancores aqui. Então tá ótimo, indo pra cada gorgon. Eles ainda tão querendo mirar na gente. Então, vamos pra lá, porque a gente tá com uma pedra. A gente pode continuar aí quebrando o portão. Vocês também já podem vir aqui ajudar, fazer eles parar de jogar pera na gente. Só essas unidades de gorgon que se machucaram mesmo. Por causa dos lança rancores. Mas tudo bem. O exército auxiliar é pra isso. Você manda ele fazer a parte difícil do cerco, que é vir morrer no muro. E você manda o outro só pra auxiliar, se precisar. E nem precisou. Então, vitória incontestável. Ok, vamos explorar e devastar, que eu preciso de dinheiro. Cara que hirne destruído, inimigo morto, vários. Nosso shamax de nível, vamos colocar pra ele. Domínio selvagem, não. Esse aqui é muito bom. Só funciona em uma unidade, infelizmente. Mas vai ser muito útil. Ok, igual eu já te mexi, né. Tá acampado aí. Vamos pegar esse aqui. Paróxido de 4 de crescimento pra conseguir o Minotauro. Então, vamos passar o turno. Vamos lá, garganta sangrenta. Tomara que você sobrevive. Sobreviva. Corre desses fantasmas aí como se não houvesse amanhã. Alguma hora ele vai conseguir fazer a ação que a gente precisa. Uma anulante derrotada. Daqui a pouco vai vir uma nova. Não, 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 não mata ele, por favor. Não mata. Ufa, não fiz nada. Eu vou até mandar uma mensagem pro cara que fez o mod aí que adiciona o Forge do Bronze. Pra ver se ele tem um jeito de fazer com que o Forge do Bronze colonize as ruínas, né. Porque fica chato. Ele só tem uma cidade e ele ataca as outras, mas não consegue se expandir. Então ele não vai tão longe da cidade dele. Que eles estariam sendo bem úteis aqui pra mim. Então, vamos lá. 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 Ok, então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está grande, então espero que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like aqui embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, e na próxima parte a gente vai começar a bater no Clã Grunde aqui com o Kasrak e continuar nosso ataque a Kislevi e as províncias restantes do Império perto de Norsk para abrir o caminho para as forças do caos que já estão pertinho de vir, porque estamos no turno 84, elas virando 100, então até lá a gente já vai ter preparado o terreno para eles, então vejo vocês na próxima parte da campanha do Kasrak e tchau!